A Flávia está vivendo a expectativa de chegar à marca dos 50% concluídos do curso de técnico em farmácia do Instituto Educacional Vera Cruz. E o primeiro dia das aulas é sempre marcado pela ansiedade e reencontros com colegas e novas perspectivas. É um curso bom, a área está muito em alta, a gente pretende entrar no mercado de trabalho. A gente está correndo contra o tempo para terminar logo, para começar a estagiar e entrar na área. A Yanara Talita também é aluna do curso de técnico em farmácia e vive essa mesma expectativa. A expectativa é continuar, se eu estiver gostando, fazer farmácia e é isso, atuar na área também. O Vera Cruz é pioneiro no segmento de cursos técnicos em Patos e em toda a região. São anos de formação de alunos com alta capacidade de ensino e aprendizagem, incluindo no mercado de trabalho profissionais capacitados e formados para atender da melhor maneira possível as demandas da sociedade. São três áreas distintas nos cursos técnicos de enfermagem, farmácia e saúde bucal. As aulas foram retomadas nesta semana no horário noturno. O Instituto Educacional Vera Cruz está iniciando hoje as atividades pedagógicas do ano 2022, com muitas inovações, com muitas ideias. E aí trazendo junto a essa história, essa inovação, mas também essa tradição que temos. Afinal de contas, o Instituto Educacional Vera Cruz é pioneiro na cidade com os cursos técnicos, mas também na área de enfermagem. E assim a gente vem trazendo essa inovação, mas também essa tradição dentro das nossas atividades, né? Iludindo com as atividades práticas, os estágios, mas também com o corpo de professores altamente preparados, né? Para que os nossos alunos esses saiam, de fato, profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho. A Alana e o Rony estão dando pontapé inicial nas suas formações hoje. Para eles, não é apenas o sonho em fazer o curso desejado que conta, mas também a qualificação oferecida pelo Vera Cruz. Minha tia, ela cursou aqui e disse que era muito bom, então, tipo assim, já surgiu uma dúvida de eu querer me aprofundar nisso. E aí buscou o curso aqui do Vera Cruz? Aqui do Vera Cruz, já como eu estudo aqui, aí foi mais fácil para mim desenvolver aqui mesmo. Os professores são todos ótimos, são muito excelentes, tipo, são incríveis. Então, não tenho o que falar, porque são top. Espero aprender muito, né? Do que o curso tem para nos mostrar. E no futuro, vim a ser um enfermeiro. E tem novidade para 2022. As inovações são inúmeras, principalmente na parte pedagógica. A gente tem atividades mais práticas, trazendo assim a associação entre a teoria e a prática, para que o aluno realmente sinta-se preparado. Nós temos as visitas técnicas junto ao hospital. E inúmeras atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores, como projetos de vida, como projetos de saúde, como ação de saúde na praça. Para que o aluno possa exercitar aquilo que ele vê em sala de aula no dia a dia, na sociedade como um todo. Música 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 Música